Ação Jackten Esse cara é engraçado. Então aqui eu posso melhorar minhas armas? Esse cara é engraçado. Então aqui eu posso melhorar minhas armas? Não conheço. Então dando uma voltinha, hein? Contando as espadas do imperador para cair do sono. Bem, no exército temos um lugar para andarilhos curiosos. A forca. Lufca! Eles têm um lugar? Você é claramente habilidoso em provocar. E em pechinchar? Tem um jeitinho com isso também? Me mostra o que tem. Hum. Parece que isso aqui tem oito de dano a mais do que a minha arma normal. Não sei se esse é o meu equipamento, né? Ah tá. Isso aqui é a loja. É certo. Há uma descrição do item selecionado. Certo. Aumenta 5% de intensidade do sinal Igni. Isso me parece bom. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos meus itens. Até mais. Não! Não sai não. Vai embora não, fi. Vamos aí. Deixa eu dar uma olhada no meu inventário. Ok, ok. Chega disso. Vamos. Parece que essa é a minha arma, né? 25, 35. E essa 25 e 31. Essa aqui é a espada de... é a espada de prata, né? Muito mais dano que a outra. 20. Ah tá. Então eu posso trocar essa... por essa. Certo. Vamos ver se eu consigo trocar alguma coisa aqui com ele. Quer espionar ou pesquisar? Me mostre o que tem. Pensei em falar uma coisa aqui, mas deixa quieto, pessoal. Tá, e como eu sei o preço dela? Isso aqui é necessário nível 3. Mas eu comprei. Tá, então eu vou deixar pra equipar essa espada de... de aço depois. Se gostar de ver a lista de componentes, tá. Eu consigo criar isso aqui? Artesão errado. Se não me engano faltam essas coisas aqui. Mas vamos ver, vai. Vamos continuar. Não preciso de nada. Não. Eu preciso que euが ir aí. Foi. Ainda tenho que matar o Grifo... A 귀여 Exacter, esta a fecha da WWO Entendi, viagem rápida. Mas, pra onde eu preciso ir? Deixa eu ver. Vamos escalopar um pouco? Cadê o meu escudeiro? Carpeado? Carpeado? Vem, Carpeado, não se acanhe. Mais rápido, Carpeado! Vamos! Bora! Cuidado com esses caras. Eles fazem o que fizeram naquela hora com aquele cavalo. Descer pra cabeça dele. Porra, Carpeado! Opa, mestre bruxo! Ué, será que aquele cara ele quer? Vamos, Carpeado! Ei, ajude um amigo viajante! O que aconteceu? Monstros! Monstros do pântano! O povo disse que as estradas estavam carregadas de perigos, mas eu não escutei. Tive o que mereci agora. Menos lamentação, mais detalhes. O que aconteceu? E lembre-se, não trabalho de graça. Código dos bruxos e tudo mais. Bem, eu estava indo até os cavaleiros negros para fazer negócios. Pelo visto, isso é uma missão opcional. Correu direto pra fora da estrada. Acertamos um solavanco e fui arremessado e o cavalo e a carruagem rolaram. Aí, eu ouvi um porbulhar, relixar e o barulho de algo engolindo. Alguma coisa saiu da lama, devorou o Asher com os cascos e tudo. Não tenho dúvidas de que minhas mercadorias ainda estão na carruagem. Mas estou com muito medo de ir ver. Pensei em você, talvez. Estou mais preocupado com uma caixa pequena. Traga para mim, eu imploro. Certo, eu vou. Te aviso se achar aquela caixa. Não se preocupe. Oi, carpeada. Abre! Sá com os caras. Sá com as ruas. Eu vou! Sem dúvida. Não, eu vou. Vocês têm uma caixa pequena? Uma caixa pequena. Os meninos do cavaleiro. Não há! Tá com allum, não há! Boa! Dá uma vontade de arrebentar esses caras... Ah, parece que a gente chegou no nosso destino. Pelo menos um deles. Essa aqui é a herbalista. Tá certo, mas eu tenho outro lugar pra ir antes. Vamos lá primeiro. Vai que... Mudo o rumo da missão. É, vai sim. Eu tô na área, né? Nem me acho. Cuidado, senhora. Esse é o caminho para vir em cima. Mais rápido. Ah, então. Alguém em casa? Deve ter saído pra caçar. A trilha está fresca. Miss Lávia acabou de sair de casa. E pior que se a gente não usar esse... A gente consegue ver os passos dele, ó. Alô da hora. Você é o Miss Lávia? Shhh. Ouviu isso? Lobos? Não. Cães selvagens. Sim. Mais perigosos que lobos. Estou caçando algo maior. Os guardas de Nilfgaard que o grifo matou. Onde você encontrou eles? Ah, entendi. Você é um bruxo. Um matador de monstros. De quem estão falando na vila? Ah. Eu te mostro, claro. Mas... Tenho que matar aqueles vira-latras antes que eles machuquem alguém. Você me ajuda? Quer dizer... Se você não se importar em cegar suas lâminas de prata neles... Claro. O grifo não vai a lugar algum. Não? Mas os cães talvez vão. Então tenha cuidado agora. Vamos. Esses cães já estão causando problemas faz tempo? Desde que a guerra começou. Acabei falando que... Que a missão podia tomar um rumo diferente. E agora acabou tendo outro rumo. E eu não passei lá onde eu tinha que ir. E nada mais. Então esses vira-latras formam matilhas. Eles são magos. Com tripas presas na espinha. Cobertos de sarnas. Mas não morrem. Porque são espertos. Mais ainda do que raposas. E odeiam muitos homens. Tarde demais. Atacou outro. Eles mataram outro cara. Parece que ele já encontrou. Nossa, velho. Nossa, velho. Ela meia. Ela meia. Nossa, velho. Ela meia. Essa é a vida.